Pãozinho GODI, ó, o VAG tá colocando ali o cupom GODI. VAG, é o seguinte, clica ali no verdinho pra depositar, apaga o GODI e digita GODI três vezes. GODI, apaga, apaga, GODI de novo, apaga, aí, é isso. Aí tu vai no aprimoramento. Aprimoramento, aí você clica em caixa, contrato, pagamento, perguntas frequentes, trocas ao vivo, probabilidade, volta lá. E 3F5, 3F5 pro site pensar, pô, ele tá indeciso. 2, 2, 3. Aqui acabou, Saulão, deu nóis, aqui acabou. Bora. Essa aqui, você acha, ó, ó. Coloca 2%. Aí, você tem 28 tentativas de 2%. Então, vamos, vai vir alguma aqui. Vou tentar pelo menos umas 10 vezes aqui, vamos? É, vamos, vamos, vamos. Podia vir de primeira, né? Não, primeira não veio. Vamos, Saulão! Vai! Ó, vou fazer o seguinte, mudar aqui, ó. Isso. Deixa eu ver um negócio aqui. Quantos títulos tem o Vasco? O Vasco tem 4 brasileirão. 1, uma Copa do Brasil e 1 brasileiro Série B. 6. 4 brasileirão, eu nasci em 95. Acho que é isso, Saulão. Ah, tem. Tá. Coloca 10% em alguma faquinha aí, Vague? Aí, essa falca é um Doppler, é louca. E vamos, e vamos, e vamos, meu senhor. Tá parando do lado, mano. Vou tentar outra de 10% que eu senti que é isso. Na que eu tanto queria, 10% e a chapuleta da anta. E agora a gente vai lavar a boca da égua. Super silêncio, só vem. Por favor, senhor. É isso, Vaguezão! Confia! Super silêncio! Glória! Glória a Deus! É o super silêncio que eu queria desde a primeira vez, Saulo. É mesmo, é mesmo. Receba, obrigado, meu Deus! É isso, é isso, é isso. Nossa, viado. O chat do Saulo é o melhor do Brasil, velho. Os brasileiros é o melhor do Brasil. É isso. Confia. Galera, só agradecer. Obrigado, meu Deus, pelo dono de conhecer o Saulo. Gode, Saulo, cupom Gode, Gode, CSGonet. Falco Knife é a melhor do Brasil. Melhor faca do Brasil. Obrigado, senhor. Pegar! Glória a Deus. Agora, Vaguezão, tu vai clicar ali em aprimoramento e se escreve aí AWP, que cê é bom de Alpe, né? Opa, essa aqui tem história, velho. Essa tem história. Aí, 10 dolinhos. Três vezes aqui, Calo? Eu acho que é a boa, acho que é a boa, mano. Se vier, é profit do profit, mano. É, te ver, mano. Vamos lá, Saulo. Vamos! Dali, 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 membro. Dali, membro. Vai vir na segunda tentativa. Vai, vai. Vamos ver aqui, ó, 12. O chat vem comigo agora. Tá, vamos, 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 que o pai vai vir. Sobe, meu paciente. Ô, velho, vamos caprichar. Super silêncio, hein, Vaguez? Super silêncio. Super silêncio, mano. Super silêncio, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Parou. É isso! Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. É isso. É o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil. Vamos, é isso. Obrigado, meu Deus. Aí, ó. Obrigado, chat. A responder é a troca, né? Isso, isso. Confirmar aí, ó. Dali. Dali, Mengô. Porra! Vê quanto que ela tá valendo uma dessas. 1.300 pila. Nossa, só. Quer que eu venha de devolver você, mano? Eu devolvo o milão. Claro que não, pô. Presente, gift. Porra, mano. Gift, gift. Obrigado, então, velho. Você é louco. Acho que tem já outra proposta aqui. Tá aí já, pô. Rapidão o bagulho chega. Confirmar. Dali, 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 Mengô. Dali, Mengô. Ó, as salas de imóveis no mercado tá com 350, com 1.200. Junta naquele lado de 1.600 pau. 1.500, é isso. Perfeito. God, God. Vale. Ó. E a faquinha. Nossa. Eu vou só te matar na faca. Nem vou pegar arma, mano. É, nem joga mais de arma, pô. Só na faquinha. Se estiver de longe, tu joga a faca neles. Ó. Ó. Chama. Caralho. É bonito, hein, vai. Cê é louco. Mata a galinha. É isso. Olha. Meu Deus do céu. Cê é louco. Agora a bala pega, velho. Ó, o pau quebrado. Vai, Vag. Pede foca nele, Vag. Vai, vai, vai. Não, o cara roubou. O cara roubou, Vag. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É isso. Toma, né? É isso. É isso. É isso, Salão. É isso, Salão. Bom gosto no CSGO.net. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. GRANÇÕES a Deus. Tchau.